Quem é que disse pra você que você não pode? Muito provavelmente foi você mesmo. Se você pode dizer pra você que você não pode, da mesma forma você pode dizer pra si mesmo que pode. Sempre que você desiste de algo, é um futuro que você abandona. Essas crenças limitantes que você tem, podem estar te privando de um futuro brilhante. O fato de você ter certas crenças limitantes, não deixam nem você começar a tentar novos projetos, nem tentar novas mudanças em sua vida. O grande problema é quando as crenças limitantes se enquadram num perfil de sentimento muito mais forte, que entra na parte das convicções. Convicções são quase como se fossem ordens supremas que atuam sobre você, tanto pra dizer que você pode, quanto pra dizer que você não pode determinada coisa.